Vocês já enfrentaram muitos personagens, vilões e heróis, mas agora nós temos... Nós estamos vendo Matthew e Wilson novamente, mas nós temos novos personagens e nós temos um pouco de glimpses nos trailers sobre esse novo serial killer artist. Tem alguma coisa que vocês podem dizer sobre esse personagem? Muse? Sim. O que podemos dizer sobre ele? Sim. Eu estou preocupado sobre o Marvel police spoilers que eu não sei o nome, mas... Você não quer estar em sua companhia. Você não quer estar em Mewes. Você quer estar longe de Mewes como possível. Mewes tem um apetite que não é divertido. E é um shout-out para o nosso designer costume. Emelie. 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 Emelie.